Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô ouvintes da Rádio de Janeiro, estamos nós uma vez mais conversando sobre a mediunidade. Graças a Deus, a rouquidão melhorou, obrigada pelo carinho, pela prece, pelo amparo que a gente tem dessa grande família, que é a família espírita, é a família da fraternidade conquistada através dessas ondas amigas e fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Hoje é o nosso primeiro programa do ano e a gente sabe que algumas resoluções podem ser tomadas. Existem aquelas pessoas que escrevem na agenda alguns propósitos e quase sempre a gente superestima aquilo que se deseja fazer. E nós, como espíritas, temos que começar ou podemos começar a pensar na nossa vida enquanto espíritos imortais. Nada contra, e aí nós temos a lei de conservação, quando fala no atrativo dos bens materiais, incitando-nos ao progresso, nada contra que eu tenha um projeto de uma casa nova, ou renovar minha casa, ou um carro, ou uma formação acadêmica que vai me dar uma condição mais confortável na vida profissional, tudo isso são situações que nós, espíritos encarnados, no mundo que vivemos, poderemos ter, poderemos almejar, mas a questão está no foco. É a matéria pela matéria, ou é a matéria nos gerando reconforto em termos de vida espiritual? Então, começando esse ano, nós temos no Leão Deni um dos amigos espirituais, benfeitores, guias, muito querido, que é Antônio de Aquino. Antônio de Aquino, que também se comunicou, ou se comunica, né? Se comunicou numa época através do médio Luadir, na cabana Antônio de Aquino, e que se comunicou muito através do altivo, e até hoje ele nos traz orientações bem valiosas, é um espírito, assim, muito dedicado à benevolência, ao esforço para a promoção do próximo. E ele tem, nós juntamos no Leão Deni, através, algumas páginas, através do altivo, e foi criado um livro Inspirações do Amor Único de Deus. E o volume 2, é um volume que a gente tem muito carinho, porque é muito dedicado ao médium e à casa espírita. São lições bem focadas ao médium e à casa espírita. E nós, como o programa é Conversando sobre a Mediunidade, e nós sabemos que a forma segura, direta, eficaz de exercermos a mediunidade sobre o amparo, sobre a cúpula dos amigos espirituais superiores, é na casa espírita. Então, nós vamos, hoje, trazer para os amigos o capítulo 22, Reflexões diante de um ano novo. E nesse texto, que está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, há um trechinho de Livro dos Espíritos, a questão 919A, em que Kardec coloca assim, Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e a seu anjo de guarda que o esclarecesse, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Então, é uma parte em que se fala do autoconhecimento, mas fala também dessa ajuda espiritual, desse espírito protetor, que poderemos e deveremos evocar sempre que estivermos periclitando em termos do nosso projeto de melhoria pessoal, que é o grande projeto que a doutrina nos dá. Então, Antônio de Aquino começa saudando-nos assim, que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Ano novo. Normalmente dizemos para todos Feliz ano novo. Sem percebermos, desejamos a todos e a nós mesmos uma situação melhor, inspirados talvez pelo desejo íntimo que temos de viver em paz e melhor a cada ano da nossa existência. Algumas vezes, as pessoas pronunciam essa frase de modo mecânico. Entretanto, em sua maioria, os homens desejam realmente um feliz ano novo. E é muito interessante, meus amigos, que o anseio do melhor é que faz com que cada um de nós melhoremos. E porque está totalmente dentro da lei, que a lei de Deus é do progresso. Esse progresso que está centrado no amor, na justiça, no bem, na caridade. Então, ansiar o melhor é estar de acordo com a lei. E é esse anseio que faz com que nós nos reformemos, com que nós reformulemos nossos conceitos, nossos pensamentos, eduquemos a nossa atitude, a nossa palavra, a nossa visão diante da vida. E continua Antônio de Aquino dizendo, entre o voto e a realidade, existe a distância que tem o tamanho da nossa intenção e da nossa determinação em alcançar os objetivos. Qual será a nossa intenção quando desejamos um ano novo feliz? Será que desejamos apenas usufruí-lo? utilizá-lo em nosso próprio benefício como se os 365 dias do ano estivessem à nossa disposição para que deles tirássemos todo o proveito esquecido das obrigações? ou será que o nosso sentimento realmente determinado, realmente forte, diz assim, eide nesses próximos 365 dias trabalhar pelo meu progresso. E aqui, logo nesse segundo parágrafo, ele já começa a nos levar à reflexão a todos nós, meus amigos. porque às vezes eu quero uma felicidade para quê? Para não ter trabalho, porque o meu conceito de felicidade ainda está pautado na inércia e não ter contrariedades e não ter que pensar, que trabalhar a inteligência, que trabalhar o sentimento. então ele já não me convida a pensar. Será que quando eu desejo a felicidade pautada na falta, na ausência de desafios que me levam a crescer, eu estou pensando como espírita ou estou pensando como materialista? E quando ele fala ei, de nesses próximos 365 dias trabalhar pelo meu progresso, a gente sabe, desculpe-nos a redundância, que trabalho dá trabalho. Não é? E trabalhar para o progresso, a gente tem aquele velho chavão para descer qualquer santo ajuda, para supir vai exigir determinação, vontade. E é esse momento em que eu tenho que parar para valorizar a minha reencarnação. que eu estou valorizando? Eu estou percebendo que a minha vida é fruto do trabalho de muitos. Que existe muita gente que conta comigo, que investe em mim. Eu tenho que parar e meditar um pouco nisso. E ele fala, deve o homem pensar muito bem nisso. Às vezes, somos criaturas que desejamos feliz ano novo para nós mesmos, tentando dizer adeus assim, facilite-me, ó bom Deus, um ano de paz sem trabalho. Ou será que a criatura se dirigirá a Deus deste modo? Deus de misericórdia, sei que tenho erros acumulados de múltiplas encarnações, sei que devo muito à tua lei. entretanto, apieda-te de minha alma, perdoa-me as faltas e ajuda-me a vencer todos os atos errados de cometir para ter um ano novo feliz pelas realizações que eu possa fazer. É interessante nesse momento a gente pensar um pouquinho sobre Antônio de Aquino. Ele é em Pisa no século 17, ele foi filho de uma família abastada, mas logo, logo ele foi atingido por uma fatalidade dolorosa, né? E aí ele enfrentou essa diversidade, né? E realizou a obra, né? Para que fosse chamado cárcere da forma, para que ele foi chamado quando encarnou. e ele desde cedo ficando órfão, aceifado pela desencarnação, ele enfrentou a luta. Quando ele atingiu a idade mais acentuada no plano material, ele, por esmola, penetrou no convento e se fez religioso. Mais tarde, para ele ter o mérito que a igreja exigia, saiu a pregar. Ensinou pela Europa o evangelho e não assombra a negra do anti-evangelho. Quando ele retorna, né? Para o plano espiritual, ele aceitou, né? Todo o apodo, a heresia, tudo isso, gente. E cego, quando ele estava encarnado ainda, ele enfrentando a dificuldade toda, ele conseguiu peregrinar dolorosamente na vida terrena. E hoje, ele ajuda no plano espiritual, é a todos quanto ele pode ajudar a ensinar. Então, se eu tenho uma ideia que é o espírito religioso, me talvez surpreenda um pouquinho esse vocabulário que ele está usando, né? Quando ele pede o perdão das falhas. Mas nós sabemos que o perdão de Deus existe e existe através de quê? Do nosso desejo sincero de reparação. Bem, meus amigos, estamos no programa Conversando sobre a Mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e no dia de hoje, primeiro programa deste abençoado ano de 2020, primeiro programa da década, é a primeira quinta-feira dessa década de 2020. nós estamos conversando sobre uma página, uma mensagem que está no livro Inspirações do Amor Único de Deus, volume 2, de Antônio de Aquino. É o texto 22, a mensagem 22, Reflexões diante de um ano novo. E continua ele. assim, o Espírito encontrará dentro de si mesmo motivos para dizer feliz ano novo. E por quê? Porque ele, o Espírito, desejará do fundo do seu coração obter sua renovação e transformação através da visão objetiva de seus atos e daqueles seus desejos mais profundos. diremos feliz ano novo dizendo para Deus, Deus meu, ajudai-me. Gente, que beleza, né? Então, se feliz ano novo, sairia do convencionalismo para se tornar uma prece. Deus meu, ajudai-me, porque eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero aproveitar para trabalhar os meus sentimentos, os meus pensamentos, os meus valores. E continua ele. Desse modo, o Espírito acuidará de que o novo ano que se inicia seja um ano de reflexões, de trabalho, de realizações. Não se preocupará tanto com o que fez e nem o que não fez. Há de se preocupar, sim, todo dia, em ser um tanto melhor do que foi na véspera. E ao final do ano, tal como fazem as casas comerciais, fará um balanço de suas atitudes, de seus feitos, de seus não feitos e lançará na conta de débito ou crédito o resultado de suas determinações e de suas iniciativas. E dirá, ao final do ano, exatamente isso. Oh, meu Deus, o feliz ano novo que eu me desejei não foi completo, porque nem tudo eu pude realizar no bem. e reflexionará e dirá para si mesmo, tal como diz o apóstolo Paulo, porque o bem que eu quero, esse eu não fiz. Depois de fazer essa reflexão, de fazer essa análise, esse balanço de suas atividades, repetirá outra vez consigo mesmo, feliz ano novo outra vez. Porque a cada ano deveremos começar um novo estágio para a nossa vida. e aquilo que não conseguimos fazer no ano que finda, faremos, Deus o queira, e assim nos determinaremos no ano que se inicia. O espírita, portanto, não se preocupará tanto com o que fez ou com o que deixou de fazer. Se preocupará, sim, em a cada dia fazer o bem. E a cada novo ano estará convicto de que terá um mundo de realizações, porque seu espírito assim concluiu o que deve ser. Diremos nós da espiritualidade para todos vocês que nos ouvem. Aí, meus amigos, vamos abrir a taça do nosso coração para absorvermos essa mensagem superior desse espírito tão amigo. Feliz ano novo, meus irmãos. Deus os abençoe, Deus os ilumine, Deus os faça bastante felizes, Deus lhes traga oportunidades novas que jamais deixem de prosseguir a pretexto de qualquer dificuldade que lhes apareçam. As dificuldades fazem parte da vida humana, tanto quanto o progresso faz parte da vida do espírito. Desejar um feliz ano novo é um sinal de que nosso espírito está almejando crescer, ascender, chegar a Deus. É um sinal de que nós mesmos estamos desejando caminhar, estamos desejando a nós mesmos feliz ano novo. E assim diremos a todos da parte da espiritualidade, feliz ano novo, como quem diz. os erros sejam esquecidos, modifiquem as atitudes para serem felizes. O passado pertence a Deus, o futuro a nós pertence. Façamos todo o bem que pudermos fazer, deixemos que Deus faça o exercício da corrigenda do passado. Não se deixem abater pelas fraquezas, pelos fracassos, nem mesmo tentem corrigir-se maltratando o seu espírito. não façam isso desde que a lei de Deus os corrija na hora em que tiverem ser corrigidos. Analisem suas vidas para não cometerem novos erros nos futuros. Analisem seu modo de viver e de sentir as coisas do fundo do coração. Procurem sempre a Deus e toda a sua justiça e digo outra vez feliz ano novo para todos nós. Feliz ano novo para a humanidade terrena. Orem pelos amigos, orem pelas nações, orem por seu país, por sua cidade, por todos aqueles que detêm o poder humano. Orem por seus irmãos, perdoem-os aos outros como desejam que eles também os perdoem. Tirem do fundo do coração de dentro da mente as atitudes desonestas, a má vontade, a malquerença e digam sinceramente em dizer bondoso amanhã mais do que fui hoje. Feliz ano novo quer dizer estarei lado a lado com Jesus buscando uma nova vida para mim. estarei lado a lado com Jesus ajudando os irmãos de jornada. Estarei lado a lado com Jesus abençoando, sustentando a todos aqueles que lutam, vibrando ao lado de todas as obras do bem. E isso, meus amigos, é a proposta nossa. Nós na casa espírita, nós médiuns, nós trabalhadores da seara do bem. A gente é de dar lado a lado, um para ombro, unindo forças, juntando, como diz Kardec o livro dos médiuns, como um feixe de varas, porque uma varinha é só qualquer um quebra. A tarefa não é isolada, o trabalho é de equipe, que a gente possa levar e viver esse sentimento em nossas casas espíritas, na tarefa de divulgação em nossa rádio, em nossos asilos, abrigos, onde estivermos, que a gente viva esse sentimento de equipe. E continua Antônio de Aquino, feliz ano novo, meus irmãos. É o que deseja Antônio de Aquino e toda a equipe espiritual desta abençoada casa que procura fazer o bem possível e nunca se deixa bater pelos revéses nem pelos infortunos. Feliz ano novo, para que todos saibam combater o mal que existe em si mesmos. E se por acaso tiverem queixa de alguém, repito o que o Evangelho lhes disse, ide e falai-o em particular. se ele o ouvir, que bom será. Se não o ouvir, fale então, aí sim, com a congregação. Ide e falaram uns com os outros em particular. E lembrai-vos sempre das afirmativas cristãs que nos mandam perdoar tantas vezes quando nós desejarmos ser perdoados também. que Deus a todos nós abençoe. Que a equipe de trabalho desta casa possa encontrar em todos alegria, felicidade, paz e desejo de progredir. Feliz ano novo, meus irmãos. Muita paz. Antônio de Aquino, essa mensagem foi recebida pelo nosso querido amigo, médium, fundador do Santo Espírita Leão Deni, Altivo Caríssimo Panfiro, no dia 26 de dezembro de 1998. Alguém pode falar assim, mas que mensagem antiga, há 11 anos atrás. Mas na verdade, a gente, 11 não, há 21 anos atrás, mas na verdade, desejar o bem é atualizar-se com a lei. E nós aprendemos no Livro dos Espíritos, na questão 614, que a lei de Deus é a única perfeita para a felicidade do homem. Ensina-lhe o que o homem deve ou não fazer e ele só é feliz quando dela se afasta. Então, eu vou ler o parágrafo anterior, bem anterior, em que ele falou assim, para encerrarmos o nosso programa. Diremos nós da espiritualidade para todos vocês que nos ouvem. Feliz ano novo, meus irmãos. Deus os abençoe. Deus os ilumine. Deus os faça bastante felizes. Deus lhes traga oportunidades novas que jamais deixem de prosseguir a pretexto de qualquer dificuldade que lhes apareçam. As dificuldades fazem parte da vida humana, tanto quanto o progresso faz parte da vida do Espírito. E ele fala, mais uma vez, que quando eu falo feliz ano novo, que a gente possa dizer assim, ó meu Deus, o feliz ano novo que eu desejo não foi completo, porque nem tudo pude realizar no bem, porque o bem que eu quero, esse eu não fiz, mas feliz ano novo outra vez. Então, amigos, com a mensagem de renovação de Antônio de Aquino, a gente possa, nesse dia, nessa primeira quinta-feira desta nova década, ter certeza que com Jesus teremos um ano novo extremamente feliz. Que o Senhor Jesus possa ser o sol das nossas vidas. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. tchau, tchau.